Tu mudaste tudo em mim E a noite não acabar Tu mudaste tudo em mim Meu princípio e meu fim Nada mais no mundo irá ser igual Tu mudaste tudo em mim Hoje o dia vai nascer Tu mudaste tudo em mim Fazes a dor esquecer Tu deste-me todo o mundo Toda a terra e o mar profundo Tu esqueces de todo o mal O amor e a vergonha Nada mais no mundo irá ser igual Tu mudaste tudo em mim Hoje o dia vai nascer Tu mudaste tudo em mim Fazes a dor esquecer Tu deste-me todo o mundo Toda a terra e o mar profundo Tu esqueces de todo o mal O amor e a vergonha Nada mais no mundo irá ser igual Nada mais no mundo irá ser igual O amor e a vergonha Tu resurrar Tu arabes Obrigado.